Continuando a nossa história, eu vou voltar só um pouquinho, tudo bem? Tudo que não caiu no chão foi parar em cima dos outros. O chulé ficou cheirando a gorgonzola e o pum a quatro queijos. A gente nem quis juntar. No domingo, o clima estava tenso. Minha mãe estava brava e descabelada. Limpando a sujeira do piriri no quintal. Meu pai tinha conseguido separar o pum do piriri. E aí, o pum ficou amuado e não quis sair. Mesmo com a couve-flor provocando. Ainda bem que amanhã é segunda-feira e tudo volta ao normal. Ai, Jesus. A parceria dos dois autores já rendeu alguns prêmios. Um filho chamado José, algumas moedas de chocolate, mais de 30 livros editados e três puns. E parece que agora os dois realmente perderam a vergonha e decidiram soltar o pum. O quarto pum nas livrarias, nas escolas e na casa dos outros também. Pessoal, eu me divirto com essas histórias do pum. Espero que tenham gostado. Tenham um bom dia e uma boa aula. Até o carteiro. Mesmo que você já conheça o pum, é bom se preparar porque desta vez ele está bem acompanhado. Todo mundo sabe que um pum sozinho pode ser suficiente para agitar o seu fim de semana. Imagina quando ele vem junto com um piriri e um chulé. Não há quem aguente. Eu me divirto. Espero que tenham gostado. Tenham um bom dia.